Música Vocês não sabem como é difícil virar a Verônica Essa maquiagem é um saco de fazer Essa sobrancelha dela, essa boca que é menor que a minha É um verdadeiro saco de se fazer Mas, tamo aqui, tamo pronta Minha camiseta do Pops E eu vou levar minha roupa pra me trocar lá Porque regra número um de cosplay Nunca saia com seu cosplay de casa Porque a probabilidade dele sujar Acontecer alguma merda é bem grande Estou aqui no Sukiá esperando O Rony e o Hugo chegarem Pra gente almoçar E correr pro evento E aqui eu já escolhi o que eu vou comer Tudo tem uma cara muito boa Mas já sei o que eu vou comer aqui Música Já encontrei Clássico Clássico Rony Quase, quase Gente, vamos lá Estamos aqui Sporting Our Riverdale Uniforms É bem legal Daqui a pouco estaremos lá A gente vai começar o evento daqui a pouco A gente vai começar o evento daqui a pouco Entrou aqui Tem o salão Ainda não entrou ninguém Mas daqui a pouco vai entrar E a gente vai ter a foto com todo mundo E a gente tá louco pra conhecer todos vocês Sim Ó, eu quero encontrar todo mundo aqui E com o Trevor também É, de preferência com o Trevor Música A gente vai começar o Jason A gente vai começar o Jason A gente vai começar o Jason Trevor Ai meu Deus Ai meu Deus Agora eu vou falar tchau pra Verônica E eu vou falar oi pra Hermione Ranger, gente Adeus Verônica E eu vou falar oi pra ver